Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, e é o seguinte, estamos aqui de novo com Super Mario Maker 2, vamos jogar uma fase aqui do BRKS Edu, essas fases estão ficando cada vez mais difíceis, vamos jogar essa aqui, Florestinha da Tranquilidade, será que é tranquilidade minha BRKS Edu? O cara fez em 28 segundos, vamos ver quanto tempo eu vou levar, porque eu não sou tão bom assim em Super Mario Maker, mas vamos lá, mais uma fase do Super Mario Maker 2 do BRKS Edu, Florestinha da Tranquilidade, não sei se vai ser tão tranquilo assim, tenho medo, quando fala tranquilidade eu tenho muito medo, é, e eu sou um jumento, eu pulei logo entre as tartarugas, já vi que tem um só o tartarugas, 28 segundos é uma fase tipo, Speed Run Sai um tomatinho, que delícia Sai um tomatinho do cano, eu amo essas fases, sai um tomatinho do cano, e os peixes voam, ah, o tomatinho virou um negócio, é uma tranquilidade, eu vou te dizer pra você que não é muito não, vai arrequecer Pronto, passei Meu Deus do céu, acho que não é muita tranquilidade isso aqui não, acho que não é muito não, acho que não é nada, nem um pouco Com tranquilidade nenhuma, vocês tão loucos, isso aqui é tranquilidade E aqui vai sair um tomatinho, sai E agora ferrou, vou te esperar agora Eita, passei, passei, putz, não 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 Putz, não tem condição de sair e ser tranquilo, nem aqui, nem na China, não tem uma estrela escondida, não, deve ter uma estrela escondida, não é possível Vou ter que me levar logo esse cara aqui, esse cara aqui é nervoso, muito nervoso Os peixes, eles sem voam Putz, não, isso aqui florestinha da tranquilidade, não tem condições nenhum, BRQS, Edu? Edu, 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 isso aqui não tem condições, já caia ali na parada, cara, já sabia que dava uma pular e caia ali e morria Eu vou levar esse cacho aqui, que esse cacho pode ser útil pra mim, sacou? De algum jeito, ele pode me salvar, tipo assim, tá vendo? É, mas quando chega aqui ele não me salva muito não Putz, infestado, infestado de peixe, ó, infestado de X também Cara, é só speedrun nessa bodega aqui, eu acho Tá, mas eu vou fazer um speedrun, mas só que eu vou fazer um speedrun com o casco na mão Porque salva, né, às vezes Ah, o bicho cai, cara O bicho cai, ele tá voando, ele resolve ficar na tua cabeça Miserável Voaram, deixa eles voando Caraca, não tem como, cara Tem um Yoshi, se tivesse um Yoshi, talvez desse pra eu fazer Vamos no speedrun, speedrun, mas o problema é que não tem como passar daqui, ó O bicho já cai na tua cabeça, assim, um miserável Florexã, tranquilidade infernal Não tem como um sonho de passar dessa bodega Não é possível, não tem uma estrela Ah, só se for assim mesmo, pulando Caraca, cara, que infernal Essa florexã, tranquilidade O cara passou em 28 segundos, você imagina o resto Eu já tô chegando um pouco mais longe, eu tô começando a entender mais ou menos a fase Espera aí, as paradas estão bem colocadas, apesar da infernalidade do negócio Ah, o jito Muito bem, vamos Pô, o cara passou em 28 segundos essa fase, não é possível que seja uma fase tão assim Tão dificona esse ponto, cara, porque não é possível É, é dificona porque tem esse sol maldito aqui, ó E agora, o que eu faço? Não sei, não Eu não faço uma ideia do que eu tenho que fazer Putz, peguei a bandeirinha aqui Pera, pera Pô, o sol me empurralou aqui, ó Filho da mãe do sol Caraca, tudo cai aqui nessa bodega, cara, como pode? Caceta Vai, 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 vai Uau, passei, putz É, é maneirinha Floresta da tranquilidade Mais ou menos tranquilo Bom, passei Deixa eu dar um like aqui pro BRQS Edu BRQS Edu, eu gostei dessa fase É like Show de bola Não batiu, pô, o cara fez em 28 Eu fiz em 1,16 Então é isso aí Esse aqui foi mais uma fase do BRQS Edu Se você gostou desse vídeo aqui do Super Mario Make Gostou da fase do BRQS Edu Deixa seu like, se inscreveu no canal Deixa seu comentário também Que eu gosto de trocar uma ideia com a galera E me siga nas redes sociais, falou? Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri